O ar que está ao pé da bandeira Desculpe o ar que está ao pé da bandeira Desculpe o ar que está ao pé da bandeira Desculpe o ar que está ao pé da bandeira Desculpe o ar que está ao pé da bandeira e aquilo que na nossa opinião seria bom ser alvo de melhoria e eles ofereceram-se para nos enviar a Skook MSE para nós experimentarmos inicialmente dissemos que não havia problema em nós adquirirmos porque temos o projeto do Buy Me A Coffee onde nos dão um dinheiro nós compramos material e depois fazemos o giveaway e eles disseram que não tinha problema porque preferem críticas verdadeiras do que pessoas que falam bem dos produtos só porque sim então enviaram-nos isto, nós fizemos a nossa review fizemos os nossos testes extensivos e reunimos aqui um conjunto de prós e contras que também existem contras e coisas que não gostamos nesta câmera por isso, disclaimer feito esta câmera vai ser oferecida de qualquer maneira porque foi-nos cedida para testar mas entendemos que devemos devolver à comunidade que é quem nos permite fazer as reviews e não só chegar ao ponto onde alguém nos oferece alguma coisa por isso vamos agora espreitar o que vem na caixa quando a compramos pois bem, quando a compram tem uma caixa de papel, não interessa a ninguém e cá dentro tem uma bolsa de transporte rígida que vai permitir transportar em vossa scope cam de uma maneira relativamente segura e então o que é que traz? começando pelo mais importante traz a câmera traz o manual da scope cam dá jeito para quem percebe chinês estou a brincar também tem inglês traz o PTA ou press to action que se liga cá atrás à câmera e que vos vai permitir ligarem a câmera à distância por assim dizer se tiverem montada muito à frente na arma e puxarem o PTA cá para trás traz ainda o cabo de alimentação USB tipo C e traz uma ELAN key para vocês apertarem os parafusos no mount começando então pelos pros da câmera agora em primeiro lugar usa uma bateria que nós já tínhamos visto muito porreira quando tivemos aqui a helmet cam usa as pilhas recarregáveis NCR1650 com 3.7 volts e 2000 mAh que são as que vêm logo um upgrade bom que vocês podem fazer é arranjar uma uma 16 uma 18 650 com um bocadinho mais de capacidade e vão conseguir gravar ainda mais tempo os vossos vídeos outra coisa que é muito muito interessante é o mount é o mount típico de scope de 32 perdão é um mount típico de 30 milímetros para as calhas picatini então nós temos este aqui montado que é o que vem mas vocês conseguem arranjar aqueles de clip de abrir e fechar para ser só colocar a câmera trancar no final do jogo abrem e guardam no sítio também tem um one off muito simplificado vocês carregam uma vez ela vibra duas vezes e vai ligar a câmera mas não está a gravar para gravarem depois basta apenas pressionar uma vez ela vibra novamente na vossa mão ou na vossa arma e vai começar a piscar isto é sinal que está a gravar para desligar só pressionarem novamente e aproveito para vos mostrar como funciona o PTA que é igual já agora dá para ligar neste botão ou neste aqui que funciona igual carrega uma vez e ela começa a gravar carrega uma vez e ela deixa de gravar com o PTA funciona igual vocês pressionam uma vez e ela começa a gravar pressionam outra e ela deixa de gravar eu pessoalmente não sinto necessidade deste cabo dá jeito mas nós facilmente acedemos a este botão ou a este botão e eles funcionam fazem exatamente a mesma coisa outro ponto positivo é que é muito fácil de ver quando está a gravar através da luz isto em jogos de low light pode não ser a melhor coisa mas se veem que é um atrapalho ou pintam com uma caneta tinta permanente por cima ou metem um bocadinho de fita cola e só não tapem aqui o buraco do microfone outra cena muito porreira da câmera é que a semelhança da helmet cam nós conseguimos fazer a preview no telemóvel para isso basta sincronizarem a câmera com o telemóvel e conseguem fazer um acompanhamento ao vivo ou até mesmo ver os vídeos que gravaram no vosso telemóvel outro aspecto muito muito positivo que a helmet cam não tem mas que a run cam scope cam se tem é que é a prova de água e de poeira IP64 para além disso é mesmo super leve já com este já com este mount aqui pesa apenas 223 gramas o que equivale sensivelmente ao peso de uma lanterna na vossa arma depois outro aspecto muito positivo é que ela é bastante barata para aquilo que oferece não é uma câmera barata mas também não é uma câmera muito cara ela ronda os 100 euros 90 e poucos euros mais coisa menos coisa outro aspecto muito positivo é que tem um design muito parecido a uma lanterna então fica muito bem no look da arma não parece que temos ali um monstro montado para gravar por fim outro aspecto muito positivo é que tem a possibilidade do flashback recording isto é vocês ligam a câmera vocês ligam a câmera estão a jogar trocam tiros acertam em alguém e depois carregam no botão se tiverem o flashback feature ligado a câmera vai buscar 15 segundos atrás aquilo ao momento em que vocês pressionaram o botão isto apesar de ser muito interessante em jogo falhou-nos muitas vezes porque as trocas de tiro demoravam mais do que 15 segundos ou então esqueciam-nos simplesmente de carregar e uma forma a minha forma favorita de a utilizar é eu começo o jogo ponho a gravar termino o jogo para de gravar agora mais um aspecto muito positivo desta câmera é que ela tem boa qualidade de som muito boa se compararmos por exemplo com a Helmut Cam e leva até 512 gigas em cartão SD que é tipo vai é incrível agora passando aos contras é uma câmera que grava no máximo até 1080p por 60 fps para algumas pessoas isso pode ser um contra para mim são os settings máximos em que eu costumo gravar por isso não é verdadeiramente um aspecto negativo agora um aspecto que faz diferença sobretudo quando jogamos em CQB ou mais ao fim do dia em termos de qualidade quando há pouca luz não tem não tem assim grande qualidade depois outro aspecto não diria negativo mas redundante para mim não faz muito sentido eu ter dois botões que fazem a mesma coisa a única provavelmente gastaram ou mais dinheiro ou mais material ou mais tempo a fazê-la desta forma e eu sinceramente não sinto essa necessidade se tiverem questões acerca da câmera deixem nos comentários e nós vamos tentar responder juntamente com a ajuda da comunidade de quem já tem uma câmera destas agora como dissemos no início do vídeo esta câmera vai ser sorteada pelos nossos suportes do BuyMeACoffee e a única coisa que vocês precisam de ter é a subscrição ativa e deixar aqui um comentário acerca da característica que mais gostaram da câmera se por acaso estão a ver este vídeo no futuro e já saiu já alguém ganhou a câmera na primeira linha da descrição do vídeo vai estar um edit com dois pontos e o nome da pessoa que ganhou a câmera se ainda não tem é porque estão a tempo de concorrer e sugerimos que passem pelo nosso instagram porque vão lá ter ao detalhe num post o que precisam de fazer para ganhar a câmera o link para a câmera fica na descrição do vídeo e fica também o link da nossa lista de material recomendado onde está esta câmera e outro material que nós vamos adquirindo testamos e se gostarmos deixamos a recomendação para a comunidade este foi o vídeo cabritos espero que tenham gostado se gostaram não se esqueçam de deixar o like e de subscrever o canal e vemos-nos no próximo vídeo até já cabritos o arctico está ao pé da bandeira desculpa o arctico 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 Tchau, tchau.